Olá, um abraço para você que está ligado com a gente, feriadão de Corpus Christi aqui na sua TV Horizonte, é o Abrindo Jogo, está começando agora para você neste feriadão com muita coisa para a gente estar repercutindo aqui no programa, aqui você sabe, temos opinião, temos informação e é claro, não pode faltar aqui o bom humor, sempre, sempre, ainda mais um feriadão, quinta-feira, você ligado com a gente aqui na TV Horizonte. Vamos então, meus queridos telespectadores, aliás, telewebespectadores, trazer aqui os destaques do programa de hoje para você que está ligado com a gente, olha só, vamos falar das estreias de Atlético América na Copa do Brasil, o galo com o pé direito, o coelhão, meu Deus do céu, estive no Independência, o América não jogou nada, 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 impressionante, impressionante o jogo que o América fez, a gente vai estar comentando aqui também essas duas estreias aí, tem mais estreia hoje, no feriadão à tarde, o Cruzeiro enfrentando a equipe da Juazeirense, vamos trazer aqui os últimos preparativos desse time do Cruzeiro, enfim, tem muita coisa legal aqui, Copa América, eliminatórias aí também, os jogos acontecendo nessa sétima rodada, a gente vai estar repercutindo aqui no abrindo o jogo, mas antes, sempre aqui apresentando, você está vendo aí hoje de casa, né, apresentando aqui os nossos comentaristas de quinta-feira, quinta-feira é a quinta-feira, será que hoje vai ser a quinta-feira da discórdia? Quinta-feira é um dia complicado aqui no abrindo o jogo, tá rindo de que aí, Sr. Bruno Gonçalves? Grande Bruninho, um abraço! Fala Paulinho, Vinícius Amara, todo mundo está assistindo, é, não sei se hoje vai ser da discórdia, pode ser, né, que normalmente quando tem um, teve jogo ontem, vai ter jogo hoje, né, o clima fica mais quente, tem mais discussão pra gente falar aqui, mas eu tô pronto, a última vez foi light, né, pelo menos a minha parte. Sem querer ser, já começar colocando lenha na fogueira, né, mas o Nath jogou ou não? Será que ele jogou bem, ô Paulinho, de novo, mais uma vez? Eu vou te contar, viu, Vinícius Andrade, tá aqui também, vou deixar a Isamara hoje por último, a Isamara é mais tranquila, mais suave, né. Ô, Vinícius Andrade, tudo bem, Nath? Tudo bem, Paulinho, um grande abraço pra você e a todos que nos acompanham. Você acordou agora, Vinícius? Ah, Paulinho, feriadão, né, a gente acorda almoçando. Tá louco, o cara acordou almoçando, tá maluco, é, vou te falar, viu. Vou acordar ali na paulada, Paulinho. É, vou te falar, a mulher tirou da cama na paulada, viu, só assim mesmo, ó, Vinícius, vamos, meu filho, quero arrumar a cama aí, ó, feriado. É, um dia na semana, um dia na semana a gente merece, né. Tá certo. Ô, Isamara, e você, hein, estivemos juntos ontem, Isamara, na transmissão lá pelo Eleven Sports, aplicativo, inclusive, você pode baixar aí no seu smartphone também o Eleven Sports, a transmissão de Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro deixou o Flamengo virar no finalzinho no futebol feminino lá ontem, Isamara, abraço. Abraço, Paulinho, pra todo mundo que tá vendo a gente, o Vinícius, o Bruninho. Ontem foi duro, né, Paulinho, porque o jogo tava na mão, dava pra ter saído com a vitória, e aí tomou aquela virada lá dolorida, tanto que o Frigério não resistiu, né, foi demitido logo depois, e acho que justamente porque o trabalho dele não tava muito legal, não. É, eu ia dizer isso aqui, né, o pessoal, no final das contas, não ficou tão triste com a derrota, e aí todo respeito ao profissional, mas o trabalho tava ruim, né, então assim, torcedor cruzeirense, a gente brincava durante a transmissão, a todo momento aí, pedindo a cabeça do Tchelo, né, como é chamado, do Marcelo Frigério e tal, mas no final das contas, não aguentou, foi demitido, e o Cruzeiro que tá brigando esse ano contra o rebaixamento também no feminino, tá ali numa briga árdua e ferrenha, né, pra se safar, ainda tem muitas rodadas, mas o Cruzeiro agora tá sem técnico, nessa disputa do Brasileirão Feminino da Série A1, que é a elite do futebol feminino. Muito bem, vamos continuar aqui, então, o nosso Abrindo Jogo, falamos aqui com os nossos comentaristas agora que vão participar do programa, neste feriadão, e nós tivemos também, aí, estreias dos mineiros na Copa do Brasil, né, e hoje tem a estreia do Cruzeiro, a enquete hoje do programa, quer saber de você, na Copa do Brasil, o Cruzeiro é o maior vencedor, tem seis conquistas, é isso mesmo, hexacampeão. Na Copa do Brasil, a camisa do Cruzeiro ainda pesa? Ela coloca medo nos adversários? Bruninho, sim ou não? Você acha que, mesmo com essa fase toda, com essa complicação que o Cruzeiro vive, né, na sua história aí e tal, disputando Série B, mas por ser o grande ganhador, ainda pesa? Ou isso aí não entra em campo, Bruninho? Eu acho que não entra em campo não, Paulinho. Não o fato de ser o maior campeão da Copa do Brasil, mas acho que pode pesar quando o pessoal do Juazeirense lá entrar em campo e ver a camisa azul ou branca, não sei qual a Cruzeiro vai usar do outro lado, isso pesa pela história do Cruzeiro, sim, pelo tamanho do Cruzeiro, mas número de títulos dentro da competição, não acho que vai fazer diferença, não. E aí, Vinícius, hoje tem Cruzeiro e Juazeirense, né, vai pesar a camisa, Juazeirense vai sentir aí esse peso, dá mais para o jogo no Mineirão, não tem nada disso? Você acha que isso aí não entra em campo, não conta tanto? Eu acho que isso serve até de motivação maior para o adversário, como foi o 4 de julho contra o São Paulo, apesar de São Paulo não ter tradição na Copa do Brasil. É, nunca venceu, né? É, mas é um grande clube do futebol brasileiro. Agora, eu não acho que a tradição do Cruzeiro vai pesar a ponto de fazer com que o Cruzeiro brigue pelo título da Copa do Brasil. Ano passado, o Cruzeiro foi eliminado pelo CRB, CRB do Léo Gamalho. Então, hoje a realidade é completamente diferente, né? Se fosse o Cruzeiro que a gente estava acostumado, tudo bem, Cruzeiro Copeiro, Cruzeiro que é o maior campeão, briga ali com o Grêmio pelas taças da Copa do Brasil, mas hoje acho que não, Paulinho. E aí, Zamara, você acha que pode pesar ou não? Olha, Paulinho, eu acho que a camisa do Cruzeiro, ela tem seu respeito. O adversário olha, vê, pô, é o Cruzeiro, mas na questão que hoje em dia todo mundo sabe o que está acontecendo com o Cruzeiro, todo mundo tem noção das coisas que estão acontecendo. Então, eu acredito que mesmo ele sendo o maior campeão da competição e tendo todo esse respeito, eu acho que a camisa sozinha não consegue jogar, né? Então, eu acho que não pesa, assim, para decidir resultado. Bom, nós tivemos, então, jogos da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Teremos também jogos da Copa do Brasil nesta quinta-feira. Vamos trazer aqui, então, primeiros gols, né? Vamos conferir, então, os gols de Grêmio. O Grêmio jogou contra o Brasiliense, venceu 2x0. Põe na tela aí para a gente. Estamos aí acompanhando os gols do Grêmio. 2x0, uma boa vantagem, né? Da equipe gaúcha, que já sai vencendo e tendo a tranquilidade para o segundo jogo, que vai ser fora de Porto Alegre. Agora também o Corinthians, que perdeu em casa 2x0. Silvinho está mal, hein? Silvinho já tem dois jogos lá, estreia, mas também oito dias de trabalho, não dá para fazer muita coisa. Milagre não dá para fazer, né, gente? Milagre também no Corinthians não está dando para fazer. Mas já está sendo cornetado, viu, Paulinho? Tem muito corintiano aí já pedindo a cabeça do Silvinho com dois jogos. Pois é, mas não dá. Oito dias de trabalho não dá para cobrar. Bom, vamos trazer agora, então, aqui também, para você, os outros resultados. A Chape venceu 3x1 a equipe do ABC. Fortaleza empatou 1x1 com o Ceará. E o Fluminense venceu também, o Red Bull Bragantino, pelo placar de 2x0. 2x0. Então, agora vamos trazer aqui os jogos de hoje. Copa do Brasil são quatro jogos, né? O Cruzeiro joga às 4h30, no Mineirão contra a Juazeirense. Às 7h da noite temos dois jogos. Está aí para você, Havaí Atlético Paranaense e Vitória da Bahia Internacional. E às 9h30 da noite nós teremos o CRB das Alagoas, que o Vinícius citou agora há pouco, aí tirou o Cruzeiro ano passado, contra o Palmeiras. Primeiro jogo lá no Nordeste do país. Fechando aqui a agenda de jogos, temos também eliminatórias, né? Da Copa do Mundo. Jogos hoje, aí para todo mundo acompanhar. Olha só, o Brasil não joga hoje, né? Mas temos aí, ó, 5h da tarde, Bolívia e Venezuela. 7h da noite, Uruguai e Paraguai. E ainda, 9h da noite, Argentina e Chile. Isso aí tem tudo para ser um bom jogo. E 11h da noite, para quem quiser, tem futebol até de madrugada, até amanhã, a gente pode dizer assim, né? Peru e Colômbia são os jogos, então, das eliminatórias da Copa do Mundo. Muito bem, a gente vai para o intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente continua aqui o Abrir do Jogo, especial nesse feriadão para você de Corpus Christi. A gente vai trazer aqui a repercussão, é claro, da vitória do Galo, 2x0, do empate do América, 0x0 em casa. Tem o Cruzeiro e muito mais no Abrir do Jogo. Fique ligado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti